Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos na nossa série de vídeos sobre discipulado. Lembrando sempre que o nosso objetivo é levantar discípulos de Jesus e além de sermos discípulos de Jesus, nos tornarmos fazedores de discípulos. Ou seja, pessoas capazes de influenciar positivamente outras pessoas, pregarem o evangelho da salvação, ministrar a vidas e ser uma benção na vida de outras pessoas. E o nosso tema de hoje é centralidade da palavra. Centralidade da palavra é o tema que nós vamos abordar hoje. Vamos tentar responder algumas perguntas. Que lugar que a palavra de Deus deve ter dentro do coração de um discípulo? E também de um discipulador? Como é que nós temos lidado com a palavra de Deus? E que relação existe entre a palavra de Deus e o discipulado cristão? É isso que nós vamos tentar responder através desse estudo sobre a centralidade da palavra na vida do discípulo de Jesus. Fique conosco, aperte seus cintos, ouça essa mensagem de Deus para o seu coração e para a sua vida. Nós estamos baseados em João capítulo 17, versículos 8 e versículo 14. Onde a palavra de Deus nos diz, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, palavras aqui de Jesus. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes, dizendo Jesus aqui. E ele continua dizendo, versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, o que nós vamos aprender através desse lindo texto da palavra de Deus? Que quem anda com Jesus deve andar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta. Dentro de um relacionamento entre discipuladores e discípulos, a centralidade deve ser a palavra bendita de Deus. O discipulado não é um mundo de achismos, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não é um mundo de fazer as nossas vontades, mas sim a vontade de Deus. Ou seja, quando nós falamos acerca da centralidade da palavra na vida do discipulador e do discípulo de Jesus, nós temos como objetivo traçar a seguinte verdade. A palavra de Deus é a base do discipulado. É uma ferramenta de transformação e de poder de Deus na vida das pessoas. O fazedor de discípulos, o discipulador eficaz, o líder segundo o coração de Deus, é alguém que se enche da palavra para dela derramar sobre os seus seguidores. O que os seguidores de Jesus, os nossos discípulos precisam ver em nós? Que a palavra de Deus, como diz Paulo lá em Colossenses, habite ricamente no nosso coração e através da nossa boca. A palavra de Deus é a base do discipulado. É a nossa ferramenta de transformação e de poder, tanto das nossas próprias vidas, como também sermos eficazes ajudando outras pessoas. Ok? Então é sobre isso que nós vamos falar. O conhecimento de Deus é matéria-prima da revelação de Deus. Precisamos conhecer a Deus. E só conhece a Deus quem mergulha nas escrituras, quem medita, como diz o Salmo 1, na lei do Senhor de dia e de noite. E ele sim, esse é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto ao seu tempo, cujas folhas não murcham, e tudo que ele for fazer, ele prosperará. É a promessa de Deus do Salmo 1, versículo 2 e 3. Do Salmo 1, versículo 2 e 3. Aqui é o Salmo do Justo. O conhecimento de Deus é a matéria-prima da revelação de Deus. Como é que vamos receber uma iluminação de Deus, uma revelação nova daquilo que Deus tem para nós, para o nosso coração, para os projetos, para os sonhos, para os ministérios que Deus tem confiado na nossa vida? Só tem um jeito. Conhecendo mais a Deus através das escrituras. Quem não conhece a palavra de Deus, dificilmente vai discernir a voz de Deus. Você só vai conseguir discernir a voz de Deus, que pode vir através de pessoas, que pode vir através principalmente das escrituras, que pode vir a voz no nosso interior, no nosso homem interior, que pode vir através das circunstâncias, que pode vir através do discernimento, de elementos da natureza e coisas assim. Através da natureza Deus fala, através da criação Deus fala, e diversas maneiras de Deus falar com o homem. Como é que nós vamos discernir essa voz de Deus, se nós conhecermos a palavra bendita do nosso Deus? A voz de Deus nunca vai contradizer, ou ser contrária à própria palavra de Deus. Pelo contrário, vai estar alinhado, os céus e a terra. E a palavra de Deus é esse alinhamento entre os céus e a terra, na vida do discipulador e na vida do discípulo de Jesus. Um discipulador cheio da palavra de Deus, abrirá sua boca, e ela fluirá como um rio de vida, na vida de outras pessoas. Ainda que escondida, nos sotaques simples do cotidiano. Quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas vão beber de Deus, através da nossa vida, porque o nosso coração vai estar cheio da palavra de Deus. Lembre-se o que a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. E lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz que a nossa boca tem que estar cheia da palavra de Deus, e deve sair da nossa boca essa palavra bendita do nosso Senhor, na nossa mente e do nosso coração. Ou seja, Jesus era assim, o carpinteiro de Nazaré, usava a própria palavra de Deus, as escrituras, no caso dele, o Antigo Testamento, para esculpir nos seus discípulos, uma nova mentalidade, uma metanoia, uma mudança de mente. Então, fazer discípulos é isso, amados, é reformatar conceitos, reformatar valores e princípios, a partir da revelação de Deus. Nós precisamos reformatar pessoas, reeducar pessoas, não com os nossos achismos, não com a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus, revelada através das escrituras. A criatividade também pode ser uma maravilhosa aliada do líder, para fazer com que um princípio da palavra de Deus, nunca caia no esquecimento dos seus discípulos. Ou seja, o discipulador, no seu dia a dia, nas convivências com seus discípulos, vai aproveitar todas as oportunidades para semear a palavra de Deus, as escrituras sagradas, o conhecimento de Deus no coração dos seus discípulos. E para isso, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Os cenários cotidianos, são a melhor sala de aula para que um líder ensine os seus discípulos. Viagem juntos, tempo com a família, tempo ali de comunhão entre os irmãos, situações corriqueiras do dia a dia, do ministério, é a melhor sala de aula para que um líder ensine os seus discípulos a viverem na terra como homens do céu. Nós somos homens do céu, mas nós vivemos nessa terra. Nós temos que ter o nosso pensamento nas coisas do alto, mas os nossos pés estão no chão da terra. Então, que não fique só no mundo das ideias, na teoria, mas na prática real do dia a dia, nos cenários cotidianos do dia a dia, essa seja a melhor sala de aula para você, discipulador, na vida dos seus discípulos e daqueles que você, de alguma maneira, abençoa com a sua vida. Discipulado é vida na vida. É a vida de Cristo que está em você, partilhada na vida de outras pessoas. Então, diga alguma coisa e seus discípulos, provavelmente, a esquecerão. faça alguma coisa especial com eles e suas mentes ficarão marcadas pela lembrança. Então, é muito importante isso, aproveitar as situações do dia a dia para marcar o coração, a mente, as emoções dos nossos discípulos. E tudo isso com ensinamentos bíblicos, com ensinamentos da palavra de Deus. Um fazedor de discípulos, um discipulador, segundo o coração de Deus, sem conteúdo na palavra, será como alguém que espalha bolhas de sabão. Sua retórica pode até ser bonita, toda florida, mas não alimentará ninguém. Se da nossa boca fluir as escrituras sagradas, a palavra de Deus, o temor do Senhor, baseado na revelação de Deus através da sua palavra, meu irmão, a vida das pessoas vai ser transformada e o coração das pessoas será tocado. Deus vai fazer aquecer o coração das pessoas, como Jesus na estrada de Emmaus, ao falar, ao ministrar, sobre aqueles que estavam com ele no caminho de Emmaus, ao ministrar as profecias, as escrituras, a Bíblia diz que o coração deles queimou diante do Senhor, aqueceu os seus corações e ali quando ele se revelou, naquele momento, ao cear com eles diante do fogo, antes de se distribuir deles, eles viram que ali estava Jesus de Nazaré. Que Jesus seja revelado através da sua vida, da sua boca, dos seus gestos, do seu dia a dia, da sua rotina diária, cheio da palavra de Deus e cheio da unção do Espírito Santo. A boca sempre falará daquilo que está cheio o seu coração. E o que está dentro do seu coração, meu irmão? O que tem saído pela tua boca? O que tem contaminado, talvez, o teu coração e saí do podridão pelos seus lábios. Que dos seus lábios saia a vida, saia a bênção, saia a glória de Deus. Líderes de êxito, alimentam-se da palavra para depois alimentarem seus discípulos daquilo que eles têm recebido da parte de Deus. Então, é muito importante isso, esses princípios que nós estamos ensinando. As habilidades de um líder podem distrair pessoas, mas somente a consistência na palavra de Deus conseguirá torná-las fortes e vencedoras. Sabe, não é dons e talentos que transformam a vida das pessoas, não. É um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. É um homem e uma mulher cheio do conhecimento de Deus. Só a palavra de Deus. Meu pastor já dizia, se a palavra de Deus não te mudar, nada mais vai mudar a sua vida. Por isso, na vida de um discipulador e na vida de um discípulo de Deus, a palavra de Deus precisa ser central na nossa vida e no nosso coração. Que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração, na sua vida, que você seja uma fonte a jorrar da vida de Deus, das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus na vida de outras pessoas. Enche o seu coração de fé, exerça uma boca profética, abençoadora, gloriosa, seja usado poderosamente nas mãos de Deus. E lembre-se, a Bíblia tem que ser central na sua vida e na sua existência. Que a graça de Deus venha sobre você. Faça seus comentários abaixo, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas, seja um discipulador, porque discipulado é vida na vida. É a vida de Cristo em nós, compartilhada na vida de outras pessoas. Deus te abençoe, louvado seja Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.